Olá pessoal do canal do Rio de Janeiro e eu tô de boa e hoje vamos para outra escola essa vez quero tá gravando pra vocês certinho, tô gravando na frente do lugar que vocês verem tá lotado de gente lá tá ligado, quero tá gravando certinho, vou virar a câmera pra vocês verem aqui rapidinho a gente é outra escola, todo mundo esperando pra ir fazer as aulas, vou tá parando pra parar a bike parar a bike lá porque veio gravar uma vergonha do carai mano, tá louco, nossa bora lá, tá só na vornetão vamos na explosão aí, do jeito, bora gente, bora 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 bora, bora bora, bora bora, bora Música 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 Olha aqui onde eu to Olha a escadinha né Pegar o devador tá feio mano É o que lugar louco mano Parece um pouco de filme Tem duas portas pra abrir Tem duas portas pra abrir mano Simbora simbora Olha onde o pai ta Olha onde o pai ta Olha a altura disso Pelo carai Tamanho que esses Lugar imersivo que lugar Cé louco Olha a Rating 5 né Bora simbora pra casa Demorar um pouquinho ali Pra tirar uma thumb depois Já to vizinho Agora Vamos simbora abortar né Pode voltar mano ai lá Música 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 Que a gente passe na provinha De cálculo Quando estiver revestindo eu vou estar mostrando pra vocês Não sei se pode estar mostrando Mas eu vou estar mostrando pra vocês certinho A folhinha Mas gente, mais não foi isso que sou do vídeo Deixa o like, deixa o comentário Preciso gravar mais um pouco pra vocês Não é fácil ficar gravando lá O pessoal Porque o pessoal não querendo ser gravado Então A opção minha é não estar gravando O pessoal lá Mas gente, então foi isso Deixa o like, deixa o comentário Que tá ajudando muito o canal E é isso Se inscreve lá no canal do Gancho Peri pra ver o que Um Gancho Peri da vida E esquece Cocoricó Mas então foi isso, valeu E fala E até a próxima E aí Legendas por TIAGO ANDERSON